Cântico Não, tu não és um sonho És a existência Tens a carne, tens fadiga e tens pudor No calmo peito teu Tu és a estrela, sem nome És a morada, és cantiga Do amor, és luz Namorada Ah, fosses nunca Minha, fosses a ideia O sentimento Em mim, fosses a aurora O céu da aurora Ausente, amiga Eu não te perderia Amada Onde te deixas? Onde vagas? Entre as vagas flores? E por que dormes? Entre os vagos rumores do mar Tu, primeira Última Trágica Esquecida De mim És linda És sorridente És como o verde do trigal maduro Teus olhos têm a cor do firmamento Céu castanho da tarde São teus olhos Sou teu irmão És minha irmã Padeço De ti Sou teu cantor humilde eterno Teu silêncio Teu trêmulo Sossego Triste Onde se arrastam nostalgias O mar é nosso A rosa tem seu nome E recende mais pura O seu chamado Julieta Carlota Beatriz Oh, deixa-me brincar Que te amo tanto Que se não brinco Choro E desse pranto Desse pranto sem dor Que é o único amigo Das horas más Em que não estás comigo Vinícius e Moraes Legenda Adriana Zanotto